E o Supermercado BH está completando 27 anos e a receita de hoje é um bolo delicioso pra comemorar essa data. Vamos lá? Já separa os ingredientes aí que a festa hoje é boa demais da conta. Começa com os ovos, o óleo, a água, o açúcar, a essência de baunilha e bata tudo. Agora os secos. Cacau em pó, farinha de trigo, o fermento e aquela pitadinha de sal e bata tudo de novo. Fala montada com manteiga e cacau, coloca a massa e leva pra assar, hein? Enquanto isso, o chant mix da Amélia. E vou bater até dobrar de tamanho. Assim que estiver bem cremosinho, coloca o leite em pó aos poucos e bata mais. Já faça aquele brigadeiro bem gostoso, finaliza o nosso bolo piscina e olha essa cremosidade, Brasil. Bota o granulado velhinha e tá pronto. Já monta aquela mesa bem linda de aniversário e bora comemorar com o BH. Viu BH? Sente só essa cremosidade. Pra ficar melhor ainda, só finalizando com o chant mix da Amélia bem gelado. Faça em casa, marque o seu amigo, marque o BH e depois conta pra gente o que você achou, tá? Um beijo pra vocês. Parabéns, BH! Viu BH! Tchau.